Bicho Será que Pera aí Pera aí galera Se eu conseguir uma mensagem Tamanho de vídeo Cheio Eu não sei se Ainda tá gravando Mas isso já acabou Isso vai ser um roteiro Não faço um roteiro Quero ser mais natural Alguém sabe Um programa bom Alguém sabe Um programa bom De câmera no celular Que consegue Ter mais Tempo de vídeo Se eu soube Deixa eu começar por favor Um 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 essa aliviação, personagens de Amical Crossing, personagens especiais, exclusivos também. Eu não compraria, se você tem um amigo que tem Mario Kart 8 Deluxe, pede emprestado e joga ali pra experiência. Não vale muito, eu acho, eu acho que não vale a pena se comprar. Bom, vamos pro placar final, que eu esqueci de falar do placar na primeira corrida, fui eu em primeiro lugar, e eu em primeiro lugar que a gente conheceu em terceiro, eu já esqueci, acho que foi a culpa, foi a culpa, foi a culpa, foi em segundo. Melhores momentos, olha aí, chuta, Mario, tomando o pinto, bananada, eu fui bananada, clandestina, e aqui, e que ali fica e ajuda, que eu não morro no frubinho. Eu também tirei produtividade, ganhei tudo no lugar. troféu, três estrelas, isso, primeiro lugar, eu, depois, segundo lugar, o Copa, desbloqueei um novo vídeo, e, em segundo lugar, Daisy, Daisy, traduzindo para o português, é Margarida. Agora vocês conseguem ver como eu estou gravando. Bom, foi esse o meu primeiro vídeo de Mario Kart 8, primeiro vídeo de Nintendo, de Nintendo, qualquer jogo da Nintendo que eu já fiz, se você gostou, você sabe como é que faz, se você não gostou, você sabe como é que faz, e não vem com engraçadinha, não vem com, assim, o que eu faço, o que eu faço, você já sabe, assim, e se você quiser acompanhar mais o meu conteúdo, o meu conteúdo, se inscreve, faz padrão aí, e se quiser me ajudar, compartilha o vídeo mesmo, pra caramba, como qualquer outro canal de conteúdo, como qualquer youtuber, desculpa pelo gaguejo e eu, às vezes, falava isso, confunde isso, porque eu não tenho em roteiro, eu não tenho nada a preparar, mas é isso, tchau.